Olá, graça e paz! Bom dia, bom dia! Segunda-feira chegou, não é? Começo de semana, estamos felizes, agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aí juntos com o nosso Devocional Diário. E hoje, continuando aí o nosso tema, estamos estudando sobre a nossa identidade em Cristo, qual a importância, o que é esse assunto, identidade em Cristo, qual a relevância disso para a nossa vida. Então, estamos tratando disso desde o nosso retorno aí na sexta-feira, não é? Tivemos a primeira parte, a introdução ao assunto e eu quero ler com vocês nesta manhã este trecho bíblico que diz assim... Romanos capítulo 8, né? Abra aí na sua Bíblia, Romanos 8, versículo 29, é a escritura que nós vamos utilizar para a nossa segunda parte de hoje. O que significa? O que significa? O que significa identidade? Romanos 8, versículo 29, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro, é importante entendermos o que queremos dizer com identidade. Antes de avançarmos, precisamos definir os conceitos. Identidade é um conjunto de características que nos tornam únicos. Quando estou falando de identidade, não estou falando do documento de identificação, não é? Apenas ali que você carrega seu registro geral com aquele número, sua foto, não é só isso, né? Identidade é algo que vai muito além disso, né? São características que nos tornam únicos. Exemplo, nossas crenças, nossos valores, experiências pessoais, habilidades, talentos, relacionamentos, interesses, paixões, cultura, herança e cosmovisão. A visão de mundo, a visão que nós temos em relação ao mundo à nossa volta. E nós vamos, não se preocupe, pausadamente tentar falar sobre isso também durante esta série sobre a nossa identidade em Cristo. Essa identidade, ela está profundamente conectada com a forma como nós nos vemos e como nos colocamos ao mundo ao nosso redor e como enxergamos o mundo. E aí, quando eu digo o mundo, é o contexto geral, né? As pessoas, a comunidade, a igreja, todos que estão à nossa volta. Essa questão de identidade, ela tem vários componentes, né? Primeiro, você tem características físicas. Uma pessoa pode ser alta, baixa, magra, gordo, enfim, altura, peso, cor dos olhos, cor do cabelo, né? São características físicas. Nós temos características de personalidade. Uma pessoa pode ser introvertido, extrovertido, paciente, impaciente, organizado, desorganizado, criativo, pragmático, enfim. Características próprias da personalidade. Existem características também em relação às crenças, né? Como é que essa pessoa se enxerga em relação à sua crença, à sua religião, à sua religiosidade, né? É cristã, é judeu, é islâmico. Como que ela se identifica, como que ela se enxerga em relação política, né? Porque também está relacionada à crença, a acreditar, né? Como que ela se identifica de maneira ética, né? Quais os valores éticos que você se identifica. Tudo isso também está relacionado às suas crenças. Também podemos ver a questão de valores, né? Família, amizade, sucesso profissional, serviço à comunidade, aos irmãos, fé religiosa. Tudo isso está vinculado aos valores que identificam uma pessoa que são parte da sua identidade, do seu ser, né? E, como eu citei, também experiências pessoais. Infância, educação, carreira, casamento, paternidade, maternidade, viagens, desafios superados. Tudo isso forma esse arcabouço aí de experiências pessoais que vão moldando também a nossa identidade. O que molda também nossa identidade são nossas habilidades e talentos, né? Há pessoas que têm habilidades artísticas, habilidades atléticas, habilidades matemáticas, linguísticas, interpessoais. Enfim, isso molda a nossa identidade. Também os nossos relacionamentos, sejam eles familiares, românticos, amizades, relações de trabalho. Tudo isso vai... veja quanta coisa que vai se somando em nossa vida para moldar aquilo que nós somos, né? A nossa identidade como seres humanos, como pessoas, né? Nossos interesses, nossas paixões. Você pode ter interesse em muitas coisas, em artes, música, esporte, natureza, animais. Tem gente que ama estar na mata, outro já não suporta estar na mata, né? E veja, são identidades diferentes, são padrões de comportamento diferentes que vão moldando a sua identidade. A nossa cultura, a nossa herança, herança étnica, herança familiar, né? Há tradições familiares que estão arraigadas em nós, que nós agimos tão naturalmente, aquilo sendo uma tradição familiar, pra nós é tão normal, mas que pra outra pessoa aquilo não faz sentido nenhum. Porque aquilo está na nossa identidade e não na identidade da outra pessoa, né? A língua materna, costumes culturais, né? Coisas que no Brasil são extremamente normais e em outros países talvez vão achar estranho, né? Então, ou vice-versa, enfim, cada país, cada região tem a sua cultura, mesmo no Brasil sendo um país tão grande, né? Da magnitude que é, nós vemos de um lugar a outro, muda-se muita cultura, muda muito o costume, a identidade das pessoas é afetada com relação a isso. E por último, como eu disse, a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva, né? Seja ela filosófica, espiritual, se somos otimistas, pessimistas, se somos abertos a novas experiências ou se somos já fechados, enfim, tudo isso vai moldando o nosso ser, a nossa identidade. Então, quando falamos de identidade, é um assunto bastante amplo, por isso eu quero tomar esses tempos do nosso devocional, gradativamente a gente ir explorando, ainda que superficialmente, porque, como eu disse, é um assunto tão vasto, como ele envolve todas as áreas da vida, seria muita presunção querermos encerrar o assunto em alguns devocionais, né? Mas eu quero que você compreenda que cada um desses aspectos que citamos forma a nossa identidade única. Nós somos únicos, não há dois seres humanos iguais na face da Terra. A começar pela sua impressão digital. O nosso Deus é tão maravilhoso e tão rico, né? Que ele te criou de uma maneira única, a sua sequência genética é única, a sua identidade é única. No entanto, como cristãos, nós precisamos lembrar de algo que é realmente importante. Nossa identidade mais importante que temos é a que temos em Cristo Jesus. Essa identidade, irmãos, ela tem um poder, a identidade em Cristo, tem um poder tão grande de transformar. Nós vimos, tem uma série aí, Transformados para Transformar. Pesquisa aí nos vídeos do canal, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir material de grande ajuda, né? Nesse processo de transformação. Então, essa identidade em Cristo tem o poder de transformar e realinhar quase todos os componentes da nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Todas aquelas perspectivas que a gente viu, quase todas elas, essa identidade em Cristo tem esse poder de transformar e de realinhá-las, nos aproximando mais do Pai Celestial. É exatamente isso que Paulo ensina nessa escritura que nós lemos aí no começo de Romanos 8, 29, que aparentemente parecem ter nada a ver com identidade, mas na verdade tem tudo a ver com a identidade, né? Ele diz assim, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler de novo? Isso está claro para nós. Qual é o objetivo desta predestinação daqueles que ele de antemão conheceu? A vontade de Deus para a igreja é que sejamos filhos que refletem a imagem de Jesus. Devemos ser a imagem de Jesus. Devemos imitar a Jesus, parecer com Jesus. A igreja primitiva entendeu perfeitamente esse recado. Eles andavam de maneira tão parecida com o mestre que começaram a ser chamados de cristãos, porque era uma maneira talvez até pejorativa de se referir a eles. Por tão parecido que eles estavam com Cristo, eles passam a ser chamados de cristãos. Que nós possamos entender este recado de Deus. A nossa identidade em Cristo transforma e realinha todos os componentes da nossa identidade como pessoas de modo a fazer com que nós estejamos mais parecidos e mais alinhados à imagem de Jesus Cristo. Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar este assunto ao longo da semana e eu convido a todos a participar sempre conosco. querido Deus, obrigado por mais esta bênção, por mais esta programação, que nós possamos compreender este princípio, que nós possamos viver este princípio diariamente em nossas vidas, Pai. Pois pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir, com o nosso programa devocional diário. Deus te abençoe e até lá. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus te abençoe e até amanhã, se Deus te abençoe e até amanhã.